Música Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight aqui no canal Pra gente fazer mais uma gameplayzinha de survival e dessa vez uma gameplayzinha Irritakillers aí, a build feita pra quem gosta de lupar Eu não sou nenhum exímio lupador aqui, não sou nenhum pro player Como eu digo pra vocês, a intenção do canal não é ser um pro player, não é ser o melhor jogador do mundo É trazer entretenimento pra vocês e conseguir aí fazer com que vocês se sintam entretidos com os vídeos Se eu consigo isso, maravilha Porém, existem algumas builds que determinam aí que a gente tenha um pouquinho mais de skill para poder usá-las E umas buildzinhas mais focadas em chase Então quem quer aprender a lupar, essa é a build exata pra você, tá? Essa é a build certa Você vai ser tunelado a partida toda, tá? Você vai ser focado, principalmente se você provocar o killer Não recomendo que vocês façam isso É divertido, papapá, engraçadinho É, mas pro killer é muito chato, é tóxico, não é bacana, tá? Nesse quesito do vídeo eu fiz isso porque o pessoal me pedia um pouquinho E eu tô fazendo isso porque eu sou um criador de conteúdo Então tem que atrever vocês de uma certa forma, ok? Mas a buildzinha é focada na chase, beleza? Bom, eu gravei duas partidinhas de sobrevivente pra vocês, tá? Duas partidinhas Uma delas eu mudei um pouquinho a primeira build, tá? Eu mudei um pouquinho, tava usando o DS E na segunda utilizei esta build aqui Essa build é completamente focada em chase Basicamente ela se consiste em, pessoal Duro na queda ou dead hard Cada vez que eu estiver machucado Eu tenho um botão ali de ação Caso eu pressione esse botão de ação E o killer tente fazer algum golpe Alguma coisa que imprinde a dano em mim Vai ser totalmente ignorado E nisso eu ganho 40 segundos de exaustão Esse é um perk bom pra você evitar um hit do killer Mas o jeito mais correto de você usar ele É pra chegar em janela Chegar em pallets e coisas do tipo, ok? Tô levando aqui também o frio na espinha Ou o spine tune em inglês Que o principal foco desse perk Vai ser a última coisa que ele faz ali na descrição, tá? Enquanto o frio na espinha estiver ativo Sua velocidade de reparo Sabotagem Cura, desengancho, pulo Purificação Abertura de portões de saída E destrancar Aumenta em 6% Então o que a gente quer É esse 6% aqui de benefício No pulo, pessoal Ou seja, pra gente pular sobre pallets Sobre janelas 6% mais rápido E a gente vai combar esse frio na espinha Com resiliência Que quando a gente está machucado A gente se sente motivado Em situações difíceis Concede 9% de adicional Ou reparar, sabotar, desenganchar, curar Pular Purificar Abrir o botão de saída E liberar enquanto estiver ferido Então a gente vai combar esse 9% Com esse 6% aqui, pessoal Pra gente pular bem mais rápido as janelas Vocês vão sentir a diferença Quando eu estiver machucado fazendo essa ação Certo? E obviamente eu estou levando aqui O objeto de obsessão Que é o principal perk Pra você ser focado pelo killer Principalmente você provoca o killer Mano, eu acho tóxico Sobre eventos que usam Objeto de obsessão Principalmente essa W fechada De objeto de obsessão E fica lá dando feedback no objeto Fica piscando lanterninha no objeto Fazendo bobiça, tá ligado? Eu acho isso meio desnecessário Esse efeito se aplica apenas Se você estiver fora do raio de terror do assassino Então eu não vejo o assassino O assassino não me vê Se eu estiver próximo dele No raio de terror dele, tá? Se você for a obsessão do assassino Esse efeito aplica a um alcance máximo De 72 metros Caso contrário Ele se aplica a um alcance máximo De 64 metros Então como é que funciona exatamente? Caso eu esteja fora do raio de terror do assassino Eu vejo a aura dele E ele vê a minha Certo? Basicamente isso E se ele estiver a mais de 64 metros Caso eu não seja a obsessão Eu não vejo a aura dele E não vê a minha E se eu for a obsessão Eu tenho um alcance máximo de 72 metros Perfeito, pessoal? Bom, então é isso Espero que vocês curtam a partidinha Não esquece de deixar o like Se você for o comentário Que ajuda demais, pessoal Vamos arrebentar no like aí embaixo Pra mim trazer mais partidinhas Sobre eventos bacanas aqui pra vocês Beleza? Então é isso aí Falou, falou E eu fui Tamo junto Ok, mano Bora lá, velho Já começamos com o corrupt Tá travando pra caralho É o quê? Tá uma reg Tá lá, tá lá, tá lá Ela Tá lá ela Já mandei o t-bag Ela tá me ignorando Lá vem ela Sai daí, mano Sai daí Sai daí que ela vai vir Falei que ela ia vir Tá, tá tudo fechado Ó, isso aqui é uma zona bem ruim pra mim Cadê ela? Tô ouvindo batidas Ah, pessoal Vocês vão ficar aí se cagando tudo? Sério mesmo? Fazer um gen aqui pelo menos, né? Porque senão o pessoal não faz gen Aqui, ó, aqui, ó Ei! Ei! Ah, esse gen aqui também tá trancado Aqui, ó Aqui eu tenho palete Tenho palete aqui Ok Tá me procurando, tá me procurando Me achou Vamos pegar o fast vault aqui Tá me procurando ainda Meu Deus do céu Senhor amado Perdi a visão dela Pulei Ah, ela esperou Ah, mano Você tinha que ter vindo seca, minha filha Não assim Aí Fudeu, velho Nem fudendo Achei que ela ia teleportar Meu Deus Nem ferrando, bicho Opa E ainda pega o fast vault Chama Não Ah, velho Varou o palete Ok, mano Foi uma boa Foi uma boa chase Espero que vocês tenham terminado Pelo menos mais um gen, hein Essa chase aqui Era pra ser quase 3 gen, mano Ok Regzona, velho Regzona verdona, velho Olha isso Ok, vai botar aquela coisa Pô, podia ter ficado mais um tempo com ela, mano Eu achei que ela ia tentar Ah, ela vai me dar facecamp Nem fudendo que ela vai me dar facecamp Meu Deus É por isso que você não tem que jogar assim, cara É muito tosco você jogar assim Você irrita o killer fazendo isso, velho Objeto de absorção Lanterna Tá ligado E ainda segura o killer um certo tempo O cara se irrita muito, velho Eu vou morrer aqui, cara Ela vai me dar facecamp na caruda, velho Ela não vai sair daqui, bicho Também, vocês estão demorando 50 anos pra terminar um gerador, velho Obrigado Aquele do fundo lá era pra ter terminado também, hein Ah, mano Eu vou tentar sair daqui, velho Vou esperar mais um pouquinho Vou tentar sair Vou tentar, vai Ok Porque se eu dou um Kobe Ok Mano, vocês tem que ter BT, pelo amor de Deus, velho O cara não vão me salvar Troca gancho, velho Qualquer coisa, velho Obrigado Ok Ah, mano Tô sem um breakable, velho Queria cegar ela Achei que ela ia pegar de primeira Salvado, salvado, salvado Ok Ela sabe que eu tenho DS Então ela não vai pegar Meu Dead Hard ainda não carregou, velho É Eu tô tipo Eu queria sair vivo nessa partida aqui Mas eu não vou sair vivo mais, cara Tá ligado? Eu hitei muito ela, velho Ó, ó, ó Tá me matendo, velho Ah, mano Ah, cara Eu tô muito feliz Gigão, você morreu, cara Basicamente na primeira hook O cara te camperou É isso, velho Essa é a graça Uh, que belo mapa Pra fazer isso, hein Opa Vamos sempre travando, né Deixa eu ver se o meu Objeto de obsessão Já pega o killer Pode ser um Ghostface É, eu acho que é killer stealth, velho Yep Deixa eu ver quem é Hum, é o Wraith Ok Tá o Wraithzão Chama no Wraith Chama no Wraith Chama no Wraith Chama no Wraith Cadê ele? Tá com ela aqui dentro, hein De E aí vai cair, hein Meu Deus do céu, velho Ele vai vim, ele vai vim, ele vai vim Ele vai vim, ele vai vim Ele vai vim, ele vai vim Não Você é burro, cara Que loucura Como você é burro Não, velho Bora lá Cagada, fiz cagada Admito, fiz cagada Fica vazada aqui, hein Fiz cagadinha, fiz cagadinha Ih, ele voltou pra dar aquela tonelada básica Desce Provavelmente não vai ter Bem óbvio que não teria Pulou Desistiu Desistiu Ele tá campando Eu vou ter que sair daqui, mano Senão ele não vai Ele não vai sair de perto dela nunca Ih, meu filho Ih, ó Eu vou ter que trocar gancho com elas Fora Fora Ele não sai dela, velho Foda-se, eu vou trocar gancho Isso Pronto O cara não vai sair do gancho nunca, velho Ah, ele muito te viu, cara Acabou-se Acabou-se Ok Tá, tu não precisa fazer bodyblock em mim, minha filha Tá tranquila? Ok Dead Hard consertando a nossa cagada Ok Vou pegar essa Caraca, tem uns loopingzinho bem ruim, velho Que, meu filho Me perdeu Me perdeu Ele tá vindo invisível atrás de mim Tem palette ali? Tem palette aqui Tentar não usar ela Tá muito ruim esse Tá muito ruim essa variação, velho Muito ruim essa variação aqui Era pra ter... Era pra ter uma janelinha que eu pulo aqui em cima, velho Não aberta Do jeito que tava Era pra ter uma janelinha ali Agora eu serei facecamperado Agora eu serei facecamperado Agora ele vai em cima dela Padrão, né, velho Ela vai ter DS, é provável Não, ela não tem Caramba, quem é que tem DS então, velho Caraca, bicho Vem no pai 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 Voltou no gancho. Ali ele jogou legal. Pelo menos o mindgame ele fez. Hum, explodi sem querer, mano. Não queria chamar ele pra cá agora. Tô vendo a coisa dele, ó. Tá vendo ali, ó. Deixa ele se lupar sozinho. Mais. Quero levar ele pra longe desse gin, velho. Ok. Sabia que tu ia fazer essa jogada. Vem por fora? Não. Tem um bom looping aqui. Aqui, meu filho. Onde é que tu vai? Me viu de novo. Mesmo que eu morra aqui, velho. Tá valendo. É, ele tem uma skinzinha do passe, eu acho. Não é não? Meu Deus. Ele tava jogando legal até, cara. Não tava jogando mal. O que ele tá fazendo, velho? É. Chamamos para a xincha novamente. Valeu. 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 Muito puto comigo, velho. Olha a hatch onde é que tá. Mais uma volta eu não consigo. Então começa daí. Nice. Nice, nice, nice. Só fazer body block. Só fazer body block. Ok. GG, meus queridos. Eu não vou apostar pra ver se ele tem noede, hein. Ele provavelmente deve ter, mano. Meu Deus, que partida, velho. Tá vindo seco. Como vocês pedirem pra mim ser tóxico? Mano, eu não jogo assim. Eu não vejo graça de jogar assim, velho. Tipo, é engraçado os loopings. Que loopar e tal. Mas, mano, que bag essas coisas eu não consigo fazer me achando, tá ligado? Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais o vídeo aqui no canal. Não esquece de deixar o like, se possível, o comentário. Só aquele facecam da Reg já valeu o vídeo, né, pessoal? Então é isso aí. Grande abraço. Valeu, falou. Tchau, 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 tchau Tchau.